Oh, para as bolachas de amendoim, começamos por juntar no copo de uma batedeira cerca de 120 gramas de manteiga à temperatura ambiente, com 100 gramas de açúcar e 100 gramas de açúcar mascavado. Começa-se então a bater e depois adicionamos dois ovos, voltamos a bater e adicionamos mais 120 gramas de manteiga de amendoim. Tornamos a bater mais uma vez até ficar com um creme bem homogéneo e de seguida adicionamos 280 gramas de farinha e uma colher de sobremesa de fermento em pó. Também adicionamos uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio, batemos mais uma última vez até ficarmos com uma massa muito densa, transferimos a massa para uma taça, moldamo-la numa bola e deixamo-la descansar no frigorífico. Depois da massa arrefecer, dividimo-la em porções com cerca de 15 gramas, amassamo-las um pouco, passamos por amendoim triturado com sal e dispomos num tabuleiro com papel vegetal. Por fim, levamos tudo ao forno pré-aquecido a 180 graus durante cerca de 15 minutos. Para impressionar, fazemos assim uma torre de bolachas incrível para servir aos nossos convidantes.